Ó gente, aqui na Ela e Ela Cristã, tá? Tudo dentro do Shopping Carnu, não esqueçam. A Jane vai me ajudar a mostrar as novidades por aqui, inclusive ela já tá com um look mega especial aqui da Ela. Então vamos lá ver o vídeo, já deixa seu gostei e se inscreve no canal e eles enviam pra todo o Brasil. Vamos lá comigo. Ó gente, a Jane vai me ajudar aqui, né Jane? Tô tomando meu cabelo, né gente? Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui mais uma vez, não, é... Hello, amores! Hello, amores! Hoje a novidade é o que eu estou usando, um vermelhinho. Tá lindo! Olha só que chame. É canelado, né? É malha canelada com detalhinho lateral. Ai, tem no... Agora ela tem botãozinho, Lia. Ah, e outra coisa, a Ela e a Li tão chique, hein? Fomos parar num canal que tem mais de 2 milhões de seguidores. Então vamos lá, esse que você tá, chegou essa semana? É, malha... É, chegou, não tem, olha isso aqui. Ah, ó, eles vão colocar. Legal. E aí vamos mostrar as cores que tem? Tá. É malha canelada. Ah, mais uma novidade pra vocês, pessoal. Qual a novidade? Pê. Ah, é, porque antes não tinha, né? Não. Antes era do M ao G1. Legal. Agora a gente tá tentando introduzir aos poucos alguns modelos no tamanho P. Ah, legal. Inclusive esse aqui é um P. Inclusive esse aqui tem P. Ah, tá. Aham. Então esse daqui, eu tenho na cor, né? Nesse que eu tô usando o marsala. O marsala. Preto. Preto. Marinho, olha que lindo. Ai, que lindo. Fica show. Tamanho P, M e G ali, 45. Tá. E o GG ele tá bem grandinho, tá vestindo 50, 52. Então o GG. Ah, então o GG tá quase um G1, né? Tá quase um G1. Ah, legal. Ele é 50. Tá, show. Tá super bem, bem confortável. E já tem foto também no Instagram? Esse não. Ainda não, né? Tem foto no Instagram. Esse é bem novo, acabou de chegar. Chegou hoje, gente. Tá. A gente tá se organizando aí. Legal. Então você vê, né? Olha só. Fica muito bonito. Você coloca uma botinha que nem a Binha. A minha tá quase andando sozinha, a minha bota. Tanto que eu gosto dessa. Compõe bastante looks, né? Gostei. Aí também, olha só. Olha que lindo. Tô chique, né? Olha que bonito. Esse aqui é malha suede. Vamos mostrar de pertinho? Esse aqui é uma malha, tá, gente? Suede. É uma malha mais leve. Vamos ver aqui, ó. Porque tem um suede aquele um pouquinho mais pesado. Esse aqui é uma malha mais leve. Ai, que bonito. Pra dar um cabelo caimento legal, né? Ai, ele é godezinho, né? É godezinho. Ai, eu curti. Olha que bonito. Fica bem romântico. 65. Uau, muito bom o preço. Esse daqui eu tenho um tamanho M, G e GG. Tá. O GG dele tá vestindo 46, 48. E aí ele tem a fitinha, né? Ai, que bonito. Ai, olha esse também que bonito. Super tendência. Uau. Eu tô com o Marsala, né? Isso, vamos colocar por cima. E aí me fala uma coisa. E o tamanho, como é que veio? O tamanho, não. Esse, a grade dele ainda não tem P. Esse daqui, como eu já tinha cortado antes, esse daqui, a grade dele é M, G e GG. Mas e o GG dele? Tá vestindo até que tamanho? Tá vestindo 46, 48. Bem bonito, hein? Ela vai colocar pra gente. Eu vou colocar aqui só pra vocês terem ideia. Isso, que as meninas gostam de ver como é que fica no corpo, né? Logo mais vai ter a fotinha. Esse daqui ainda não tem nem foto dele, ainda não lancei. Tá, vai lá no Instagram, hein, gente? Que em breve ela vai disponibilizar. Ai, eu não tinha visto o detalhe da manga. Olha que charmoso. Olha ali, que charme. Ai, eu amei. Amei, amei, amei. Ai, que bonito. Olha aqui. Olha que elegância. Ai, gente, fica demais. Aquilo, é que eu tô com essa gotinha, mas se você põe um salto fino... Uau, fica lindo. Olha ali, que charme. Ai, tá linda. Tá lindo demais. Ai, não. Eu vou querer um, gente. Eu tô bem aqui sapiando. Olha que lindo. Então, veio no Marsala e nesse tonzinho... Como é que é o tom? É camurça? É um tipo de camurça, um castor. Ai, olha ali. Fica linda. Aí você bota com uma botinha. Uau. Ai, sim, né? Qualquer coisa você pode até dar uma subidinha assim, ó, que eu gosto assim. Isso, nossa, que é muito charmoso. Então, ele tá vestindo até o GG, que veste um 46 e o valor dele, 65 atacado. Gente, lembrando que na ela, o atacado... São quantas pecinhas na loja? Atacado são quatro peças sortidas na loja. Pode ser qualquer peça, né? Ó, tem muita coisa. Pode ser o leque de opções. R$300,00 para envio. Legal. Pagamentos aqui na loja, dinheiro ou cartão. Tá. Para envio, dinheiro ou aquele link do PayPal. Tá. Aí, gente, pra saber valor de frete e tudo mais, é só vocês entrarem em contato no WhatsApp. Que ela vai responder. Tenha um pouquinho de calma, que às vezes pode demorar um pouquinho, mas eles vão responder todo mundo. Tenham calma. Li, o que é sucesso aqui na ela também, são os cintos. Eu pedi pra produzir. Tá. Vai chegar também no plus, esse daqui. Ah, e camuça também. Já chegaram nesse GG. No plus. Curti, amei. Ah, então tá vestindo até plus? Ai, que legal. Eu só tinha um tamanho pequeno, Li. Agora eu tenho também no plus. Ai, gente. É difícil achar, hein? Aqui tem, hein? Curti. Ó, então, o cinto, ele é 20 reais, qualquer esse só. E no plus, ele é 25. Tá. Animal Print no plus. Chegou, tá chegando muita novidade. Meu, gente, então, ó, atentem-se. Não é fácil achar cinto pra plus, hein? Aqui a ela mandou fabricar especialmente pra vocês. Então, aqui tem, avisa as amigas, que a gente que usa um tamanho um pouquinho maior, a gente sabe que é difícil achar. Aqui, na ela, tem, tá? Então, tem esse GG no plus, por enquanto, Animal Print no plus. Tá. Esse daqui, a semana que vem, já vai ter no plus. Esse é camurça, né? É camurça que fala? É um camurça, isso. Olha, Li. Ai, ele veste super bem. Eu gostei. Esse aqui é 20, tá? Mas vai chegar no plus, tá? Tá. Aí, no plus é 25, né? No plus é 25. Tá. Olha que chave. Fica bem bonito. E tem outras cores, ó. Chegou pretinho, chegou esse que é cor camurça mesmo, castor, que é um meio escuro, né? Nossa, gente, sucesso. O acessório até que tá dando certo pra gente, porque dá pra compor. Sim, compõe vários looks e aí fica bem bonito. Lembrando que eles têm boina, tem aquele... Como é que é o nome do negócio que vai aqui? A gola. A gola. E é 20 também, né? Qualquer acessório na ela, 20. 20 reais. Agora passou a ser 25, porque é o cinto plus, tá? Plus. Uhum. Aí, olha só. Vamos mostrar. Pega esse basiquinho. Olha que charme. Pega esse basiquinho ali, 30 reais. Isso, gente. A gente já mostrou num vídeo aí. Dá uma conferida no canal que tem vídeo desse modelo pra vocês. Olha ali. Aí coloca, fica bem estiloso. Olha que bonito. Uma botinha preta. Que charme que fica. Fica lindo. Esse tá 30, né? Esse é 30 de malinha. 30 reais até o GG. 35 no G1. Uau. Já tem vídeo no canal. Dá uma olhadinha aí que tem bastante conteúdo da ela e não dá pra garantir modelo nem estampa, né? Não, porque nós somos atacadistas devido aos vídeos atacadores. Que o vídeo dali está bombando o pessoal. Uhul. Então, venha pra ela. Modas aqui no Shopping Carnot. Segunda? De segunda a quinta. Das 5h30 às 14h. Tá. Às sextas-feiras é das 6h30 às 13h. E no sábado, 5h30 às 13h também. Ó, então quem trabalha dia de semana pode estar vindo aqui ou pré-envio. Entre em contato. Eles podem demorar um pouquinho devido à demanda, mas vai responder todo mundo. E a Ela faz congresso. Frisando a Ela faz congresso. Qualquer dúvida, entre em contato com o WhatsApp. Tá bom? Isso. Então, venha pra Ela Modas. Ah, lembrando, eles têm canal no YouTube. Então, tá sempre postando novidade lá. É a moda cristã. Show de bola. Então, vem pra cá. Quem for vir, fala que veio do Listeve. Vem dar um beijo neles. Comprar. Comprar ali. Comprar ali. Ah, é, boa. Eu tava me esquecendo. Aqui embaixo vai ter o link onde o YouTube vai te direcionar pro WhatsApp, pro grupo. É isso, né? E é um grupo de venda só de quem veio pro canal da Listeve. Show de bola. Então, aguardo vocês. Quem sabe no dia da compra que vocês estiverem aqui, a gente tá por aqui. E dá um beijo também. Vem sair linda aqui da Ela e a fabricação própria. Vem sair linda aqui da sua namorada, não é linda? E a sua namorada, sua namorada. Sim. Ó, e dá tempo ainda, né? Até pra envio. Pra envio dá tempo, né? Dá, dá sim. Por em ônibus, em excursão. Então, vem garantir o look da sua namorada, da sua esposa. Aqui na Ela Moda. E ela, Cristã, Shopping Carnot. Qual que é o número mesmo? Box 234 até 236. Uau, vem pra cá. Um beijo. Um beijo.